E aí galera, beleza? Aqui, Dragoa aqui na área. Infelizmente a parte de granetes e miliwapens corrompeu. Não consegui, o vídeo corrompeu de um jeito que ficou impossível. Mas aqui está o resultado final das categorias dos jogadores, porque mesmo corrompendo o vídeo, a gente lembrou dos valores que deu ali na screenshot. Viu galera? Infelizmente até a screenshot eu não tirei, mas cada jogador confirmou em média do que foi cada um. Aí a gente deu um balanço em cima, mais ou menos, do que foi na parte de mili e de corpo a corpo, no caso corpo a corpo e granadas. E o Magno, ele totalmente, ele ficou nas vantagens lá, ele fez um frag absurdo, ele fez 41 barras 15. Os jogadores que, o único jogador que estava praticamente matando ele era eu, o resto não matava ele quase nunca. Para vocês terem noção, a pontuação do Magno foi de 41 barra 15, deu um total de mais 26. A minha pontuação foi de 20 barras 27, parece. Eu fiz, no caso galera, eu fiz um pouquinho mais, eu acho que não fiquei tão negativo, mas como não tenho como comprovar, eu deixei logo menos 7 mesmo para ficar certo. Agora, os jogadores, no caso, o Mortal, ele ficou menos 15, não lembro o que foi, mas ele estava muito negativo, aí deu um valor de menos 15 para ele. E o jogador Lion, ele ficou menos 20, ele foi o pior mesmo, ele ficou super, super, super negativo, ele morreu mais de 20 vezes. Então é isso galera, eu vou fechar o ranking, mostrando para os participantes finais, no caso, os 6 participantes desse evento teste. E espero vocês no domingo, às 15 horas da tarde, estejam logados para participar do ZSR. Valeuzão, abração. Valeuzão, abração. Valeuzão, abraço. Valeuzão, abraço. Amém.